Ligações com a mitologia global Embora centrada na mitologia grega, a série ocasionalmente fazia referências e conexões com outros sistemas mitológicos ao redor do mundo e exploração de conflitos internos. Além das batalhas físicas, a série destacava os conflitos internos de Hércules, como dilemas morais e emocionais evolução dos relacionamentos. Os relacionamentos entre os personagens eram dinâmicos, evoluindo ao longo das temporadas e influenciando as histórias Hércules como símbolo de esperança. O personagem era muitas vezes retratado como um símbolo de esperança para aqueles que enfrentavam desafios aparentemente insuperáveis desafios épicos e heroicos. Cada episódio apresentava desafios épicos que Hércules enfrentava, demonstrando sua força e determinação em superá-los. Legenda Adriana Zanotto